Estamos na altura do sexto episódio, mais da metade da temporada de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e eu não sei o que tá rolando nessa série. Oiê, eu sou a Carol e, gente, eu sei, vocês estão surtando, teorizando, eu tô amando toda essa vibe que eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, tá trazendo pra gente. A série tá disponível lá no Prime Vídeo até esse sexto episódio, que saiu hoje, inclusive. Eu tô simplesmente apaixonada pela série, pela premissa e, é claro, quero que todos os personagens morram, é isso que eu quero ver, aquela pegada slasher que muita gente tá falando que tá sentindo falta na série. Veio muito aí, bem servida nesse episódio, é por isso que eu tô tão confusa! Antes de continuar falando sobre essa série, é melhor você continuar aqui, se inscrevendo, deixando o like, comentando e ativando todas as notificações do universo, pra não perder por nada todos os vídeos que eu tô trazendo pra vocês aqui. Porque sim, gente, eu tô acompanhando a série semanal. E eu tenho que falar sobre o que rolou aqui. A maioria de vocês estava desconfiadíssimo, fazendo teorias sobre o pai das garotas ser... O maior mentiroso? Sim, ele é. Mas sobre ele ser realmente o assassino. O que se provou não ser verdade nesse episódio, já que ele ficou chocado com os aparecimentos da Riley, né? O que tá rolando, né? Tipo, ele realmente ficou perdidaço. Ele ficou muito perdido, ao mesmo tempo que eu fico ali... Realmente, ele pode ser um vilão porque ele tem a pegada? Ele fica perdido por conta da filha, né? Porque ela descobre que ele foi casado, né? Com a Clara, o que foi um surto no último episódio aí que rolou. Só que aí ele vai e fala pra ela a verdade que... Olha, gente, foi uma verdade pesadíssima. Nada do que a gente tava imaginando. O que a gente tava imaginando era que ele realmente tivesse ficado com a Clara, e aí ele ficou com a mãe das meninas, e a mãe das meninas resolveu, no caso, forçadamente, né? Até teorizei que os dois poderiam ter matado, né? Enfim, a mãe delas pra ficarem juntos e casar lá com a seita. Enfim, loucura atrás de treta. E eu tô amando toda essa sensação, mas a gente tá... Ah, na verdade, ela tá viva! Senhor, ela tá viva! E será que é a mãe das meninas que tá matando geral por aí? Qual seria a motivação dela, né? Sabemos também que o padrinho do casamento da seita do capeta, que o pai delas casou ali com a Clara, tá vivíssimo e ainda conversava com a Lennon. Ele tava cobrando, na verdade, ela de responder ele, tipo, oi, fala comigo, senão você vai ver, sabe? Tipo, com um tom ameaçador, assim, mandando mensagem pra ela. E eu fiquei, caraca, o que rolou aqui? E ela contou pro pai, quando ele abriu a bocônia e falou, ah, sua mãe tá viva! E aí, tipo, a única pessoa que eu tenho vínculo ainda é o fulano. E ela, ah, ele falava com a Lennon. E ele ficou, tipo, o que ele falava com a Lennon, sabe? Ficou muito essa vibe. Eu quero muito entender tudo o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo a série apresenta tantas coisas que a gente fica confuso. Eu, sinceramente, tô torcendo pra Riley tá viva. Eu, sinceramente, tô torcendo pra Riley tá viva, até porque foi o episódio inteiro me martirizando, torcendo pra que ela fosse resgatada, e ali ela se arrastando sem um braço. Ai, gente, que inferno que foi assistir esse episódio. Olha, que inferno. Eu sei, eles vão morrer, eles vão morrer. Mas, honestamente, eu fiquei realmente ali na esperança da personagem, porque eu gosto dela. Eu achei ela fofinha, achei ela problemática, mas ao mesmo tempo tentando resolver as merdas dela, sabe? Eu achei super interessante mostrar o personagem de uma maneira real com um adolescente que tem problemas e que quer viver a vida, mas ao mesmo tempo tem as escolhas erradas que faz, e acabar aprendendo a lidar com isso. No caso, essa era a Riley, né? Eu achei interessante a premissa da personagem, como ela foi apresentada e tudo mais. E aí, na verdade, a Clara acaba arrastando ela pra dentro da caverna, que tem um anexo. Não é só uma caverna, gente, é basicamente um apartamento ali dentro. O apartamento da Clara, que ela assolta vários... Meu Deus, eu posso chamar isso de sacrifícios? Nem sei, gente. Tem umas velas derretidas em cima de várias coisas aleatórias, bichos mortos. Não sei se é gosma derretendo, não sei se é sangue... Enfim, que loucura que é aquela caverna do capeta. Ela tá ali arrastando a Riley, e quem tá ali gravando os nomes e acaba pegando ali um flash de luz, vendo um rato sendo guiado por um rato, meio rato atuio ali em um momento, ele acaba encontrando esse anexo dentro da caverna e fica chocadíssimo. Mas, ao mesmo tempo, ele passa uma impressão de identificação que ele tem com a Clara, sabe? Tipo, quando um psicopata olha pro outro, eu senti muito isso, porque ele demora um pouco e ela só fala pra ele. A maré tá subindo. Tchau, vai embora. Tchau, querido. Não tenho satisfação com você, é isso? Ela se porta de uma maneira de cagueir pra todo mundo, e todo mundo caçando ela o episódio inteiro por conta das aranhas que eles identificaram e encontraram ali com o habitat ali que eles realmente falavam que ela sobrevive, né? Eu achei interessante, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei agoniada, porque tava todo mundo muito próximo ali, né? Da Riley e a Riley se arrastando. Tanto que ela foi parar ali no quintal da casa dela. Gente, vocês não fazem ideia de como eu fiquei puta com isso. Enfim, eu tava torcendo pra ela estar viva. Mas o jeito que a Clara se arrastando ela pra dentro daquele lugar ali, como se ela fosse mais um sacrifício, eu fiquei, pode ser que não, pode ser que ela esteja morta, meu Deus do céu. O assassino, ele não terminou o serviço dele, porque toda vez que ele termina, os próprios personagens dizem que ele faz o questão de mandar um videozinho, né, gente? Um registro ali pra falar, ó, gente, matei, ó. Acho muito interessante como, até agora, eles são estúpidos no nível que eles não vão atrás de nem que sejam coleguinha ou na internet de uma maneira de rastrear esse número e saber quem é, sabe? Eu achei isso tão frustrante também, até agora tá me agoniando demais eles ficarem só esperando o cara mandando mensagem. Fora que eu tenho a teoria de que seja um homem, então pode ser o Dylan, gente. O Dylan, ele mostrou vários sinais de que pode ser ele nesse episódio ou a série, faz com que a gente imagine que seja o Dylan, porque primeiro que quando você aproxima dela ali no frame muito rápido, é uma bota, é uma bota, gente. Tipo um sapato de homem, dá pra ver. A forma como hesita, mas ao mesmo tempo ali já vai no vou matar você, é muito sucinta. E aí no episódio a gente também acompanha, né, o dia da festa no verão passado, que ela acaba se declarando ou não se declarando pro Dylan, né? E aí eu achei tão, assim, ferrado da cabeça, porque ele brinca com ela e aí quando ela beija ele, ele fica, gente, é só amigo, para com isso. Ah, mas é só sexo. Ele, não, não é pra eu, pra você pode até ser, mas pra eu não é. Porque você vai ficar se guardando pra ela, isso já foi até mostrado no início da temporada mesmo. E aí ele não respondeu, ele só ficou pedindo desculpa várias vezes, colocou o tênis e saiu de lá, né? Quando ele sai, ela fala que... Ela se guardou pra ele, então tipo... Eu estava realmente salvando a minha filha para você. É o tempo inteiro de uma amizade, são anos de uma amizade que ela é apaixonada pelo cara e o cara não corresponde. Então acaba sendo ali uma vida frustrante, né, que você acompanha. E eu achei estranho também o momento em que ele está próximo ali da... Lennon, não Lennon, né, que a gente sabe muito bem que é a Alison. Ele acaba se abrindo de uma maneira diferente com ela, mas sendo franco mesmo, né, tipo... Então por que você ficou comigo? É porque eu estava afim de você. Mas você não é apaixonado? Tipo, você não ama a minha irmã? Você não amava a minha irmã? Ah, é... Sim, mas... Eu queria você na hora. Então foi tipo uma coisa que eu fiquei tentando entender. Se você ama uma pessoa, você vai lá e come a outra pessoa que tem a mesma cara que ela. É uma coisa meio estranha da cabeça, né? Você vê que o cara tem realmente um trocinho ali de probleminhas. Eu estou aqui teorizando, gastando minha língua, falando pra vocês o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai sair matando todo mundo mesmo e vai ser o último. E, é claro, a Margot falando foi interessante, né? Eu acho que essa pessoa ali está querendo torturar todo mundo, sim. Sentiu ali o baque. E você vai ser a última, falando pra Leon que ela vai ser a última. A morte, né, ali da mãe da Riley também foi fodíssima, gente do céu. Eu acho que aquela morte foi tramada pela Clara. Eu acho que é mais um motivo pra ela ser caçada. Porque, do nada, ela puxa o celular, vê a cabra ali, que é do capeta. Cabra, em sério, eu filme a coisa do capeta, sim. Não me digam o contrário. Ah, fofinho isso aqui. Não, é coisa do capeta. É isso, é sobre isso. E aí, ela puxa o celular e aí ela... O negócio, o corde de aço, e aí vai lá e mata ela. Eu fiquei interessada porque... Outra maneira de fortalecer que eu acho que é o Dylan que está por trás de tudo ali. Porque ele está realmente tendo esse sangue frio por conta da culpa que ele está carregando. Ah, e se a Alison tivesse morrido, eu pudesse me declarar. Sabe aquela pessoa que vive de remorso? Então, ele vive remoendo todo esse sentimentalismo que ele guardou. Pra menina, não se abriu pra ela no momento certo. Na verdade, nunca se abriu pra ela. Se abriu depois que ela morreu, né. E fica uma coisa pesada, mas ao mesmo tempo você fica tentando entender a cabeça do ser humano. Quando ele fala ali que ainda bem que a mãe da menina morreu, da Riley morreu, elas ficam assustadas. A Margot fica... Talvez seja melhor assim. Ela está morrendo. Porque podia ser mais uma pessoa que... Tá, cara, não tem justificativa pro cara falar isso. Até a própria Lennon estava ali desconfiada quando ela abriu os olhos dela. Porque realmente, se você parar pra pensar você, a gente que é espectador de fora, fica... Por que o cara falaria uma porra dessa? É bizarro, cara. É bizarríssimo. Enfim, gente. Tô aqui só especulando mesmo, querendo entender o que tá acontecendo nesse episódio maluco. E nessa série doidona que é Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, conta aqui pra mim nos comentários se você já assistiu esse episódio novo que tá lá no Prime Video. Se você não assistiu, corre assistir porque, meu Deus, a perfeição. Eu amo, inclusive, que o Prime Video você tá assistindo uma série semanal e ela fica ali em cima quando sai episódio novo. Ai, que delícia. Não precisa caçar nem nada, sabe? Adoro. Quero saber, então, se vocês estão assistindo. Se vocês não estão assistindo, vão assistir essa série porque ela super vale a pena, tá? Tem várias mortes. Cada episódio tem uma morte louca, diferente. Inesperada, inclusive. Enfim, quero saber se vocês estão no mesmo sentimento que eu da Riley, né? De torcer ali pra que ela esteja viva ainda. Ou, no mínimo, né? De, tipo, raiva mesmo. Porque ela morreu daquele jeito ali, que nem um cachorro. Que foi atingido, atropelado e foi até em casa pra morrer em casa. Enfim, foi esse o sentimento que eu senti. Quero saber também se vocês estão me acompanhando lá nas redes sociais. Aproveita pra acompanhar. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí